A CIDADE NO BRASIL Meu sonho era sete filhos em volta. A gente se encontrou no momento em que os dois estavam trabalhando muito. O bebê, eu, assim, esqueci do meu reloginho, né? Os obstáculos vieram. Um deles eram os remédios para emagrecer. Você estava dependente. Eu joguei fora. E o tempo foi passando e a idade da Luciana passando. Lu, vai lá, faz uma fertilização in vitro, porque a tecnologia está aí para servir o amor, né? Só a fertilização e perdeu. Ela já foi forte uma, já foi forte duas. E de bom, a Lu vai pirar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.